No estado de Minas Gerais, a PBH Ativos S a divulgou a abertura de inscrições para um novo concurso público, que tem como objetivo preencher 10 vagas com candidatos de nível médio e superior. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva de múltipla escolha, prevista para acontecer no dia 9 de fevereiro de 2025. Para alguns cargos também haverá prova discursiva, redação, prova discursiva, questões abertas e prova de títulos. Obrigado.